Fala pessoal, tô aqui novamente, essa vez trazer um unboxing aí de mais uma camisa pro canal, né? Vamos aqui compre a Netshoes, opa, vou abrir pra vocês aqui, só cortar. Camisa 3 do Manchester United, uniforme 3, esse tecido da Netshoes sempre deixa com a mão manchada. Saca? Tá aqui, camisa 3 do Manchester United dessa temporada. Eu até trouxe outras aqui pra comparar com essa, outras camisas escuras, uniforme 3 também. Deixa eu abrir pra vocês. Tá aqui ó, a camisa, muito parecida com a da temporada 15-16, uniforme 3, né? Aquele que consagrou Martial no jogo contra o Southampton, relacionado à temporada, bem parecido. O outro até tinha uns detalhes mais em branco aqui pra baixo. Esse aqui é todo preto, tem um... não sei se vocês vão conseguir ver que tem como se fosse mais rosa e cinza, um detalhe em cinza, tá vendo? Feito mais... você provavelmente deve estar vendo mais mancha e cinza, né? Em cor cinza. Isso aqui são flores, quando você olha assim, é... olho nu, dá pra distinguir que são formato de flores. Essa luz aqui é em homenagem à primeira Copa da Inglaterra que o United ganhou em 1909, contra o Bristol City, que hoje tá na segunda divisão inglesa, passou por na terceira divisão também. Foi a primeira Copa da Inglaterra que o United ganhou e eles estavam vestindo uma camisa branca com uma flor no... uma flor no meu peito, né? No escudo. Até aqui tá escrito, ó... A hundred and ten years... Manchester Rose. Aqui, ó. Bem bonita a blusa mesmo, o escudo e o símbolo da Adidas, de um laranja bem forte, um laranja quase vermelho ali. E ele... é uma diferença, é que esse escudo aqui não é bordado não, ele é silcado. Isso aqui também é silcado, dessa camisa, dessa temporada, camisa home. É uma... como se fosse um adesivo colado na blusa, e esse aqui também, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele não é bordado não, ele é silcado. E o símbolo da Adidas também, né? As blusas geralmente, versão torcedor, elas são bordado mesmo, como se fosse uma costura. As blusas do jogador são silcados, né? São adesivos, né? Até porque a parte do peitoral, onde pega o escudo e a parte aqui do patrocinador, elas geralmente incomodam, né? Nessa parte aqui, região acima do... região do peitoral aqui. Então tem que ser um adesivo pra não incomodar os jogadores. Então eles botaram, eles poderiam colocar também nessa blusa de torcedor aqui. Muito bem, muito bem feita, muito bem trabalhada. O símbolo do patrocinador na manga, né? Que já tem nessa aqui também, da Collar. O detalhe aqui de um outro tipo de tecido, também mais elástico aqui na ponta. Igualzinho a esse aqui, só que na cor preta. Né? Tá aqui. Muito bonita essa blusa mesmo. Até peguei aqui pra comparar outras blusas escuras do Manchester United, que eu tenho, né? Essa aqui é a 16-17, uma blusa azul. Essa aqui foi uma das blusas mais bonitas que eu tenho aqui na minha coleção, né? Bem bonita mesmo. 16-17, foi a blusa que o United ganhou a final da Europa League contra o Ajax naquele ano. Foi essa blusa aqui. E outra, a de 17-18 eu não tenho, que era uma blusa preta inspirada na classe Class of 92, né? O desenhozinho, não era exatamente da cor da camisa, mas o desenho inspirado era naquele time, né? Na classe de 92, que ganhou, rendeu muitos frutos ao Manchester United na década de 90 e início da década de 2000. Beckham, Gibbs, Colts, Neville, Gary Neville, Phil Neville, enfim. Não consegui pegar essa na temporada 17-18 e essa aqui é a terceira da temporada 18-19. É uma cor azul petróleo, é a da coleção da Parley. Todos os times grandes da Adidas tiveram uma camisa da Parley na temporada passada, Real Madrid, Bayern de Munique. E essa aqui também é outra. Detalhes em dourado, bem bonita também, tá? Eu vou vestir a camisa pra vocês verem como é que fica, tá? Tá aqui, ó. Ela é um pouquinho mais larga do que essa aqui. Essa camisa aqui é um pouquinho mais apertada que os outros modelos, né? E essa aqui também. É um pouquinho mais justa no corpo. Essa aqui eu imaginava que também fosse assim, mas não. Ela é bem confortável, larguinha até, na parte do peito aqui. Na parte aqui da cintura, ela é um pouco mais longa, né? Longa que eu digo é mais longa do que eu esperava, né? É da mesma... É tão longa quanto essa aqui também, que é a vermelha, tá? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo de camisa pra vocês. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.